Vamos ver, vamos a parte que o Guerreiro Oruan tá reclamando que ele é um incompreendido, né? É, sim. Ó, já começa pela página direto do Miolo, que essa página é muito boa. Direto do Miolo. É uma choqueia do Rio de Janeiro. Jesus. E o Oruan, ele foi reclamado podpá. Então daí você já tira que ele foi no podpá. Então vamos ver aqui o rapper Oruan. Música, né? Se eu fizer uma tatuagem do meu pai, o nego fala que dá polêmica. Eu não posso fazer uma tatuagem do meu pai. Seu pai, meu. Que é o Marcinho VP. É, só um, seu pai já é de boa, cara. Eu respeito vocês todos, meu pai, meu Deus. Pelo amor de Deus, tá até de vermelho aqui pra não... Não é pra passar o sinal correto, tá? Se eu como? Se eu postar uma foto do meu pai e dar polêmica. E divulgar uma música que ninguém quer. Se eu comprar uma poste... Saia assim no jornal. Pega a visão, se eu comprar uma poste, saia assim no jornal. Filho de não sei quem, não sei o que lá. Conquista... Mano, eu tenho um nome. Filho de não sei quem. Filho de meu nome. Sozinho. Papo reto. Sozinho. Só agradecer a Deus, cara. Ele não teve nenhuma ajuda de ninguém, só de Deus. É isso aí, amém. Impressionante como Deus ajuda a vida. Mas enfim, eu não quero dizer nada, porque eu agradeço a Deus a minha vida e eu quero mantê-la aqui. Faz o seguinte, vamos homenagear então ele, pra gente não morrer? Faz o seguinte, tem um vídeo do Oruan cantando a capela. Na praia, inclusive, um vídeozinho na praia. Esse vídeo viralizou. Oruan cantando sem... Porque o trap, a galera tem muita edição, a estética do trap, ela usa muito o lance de você editar no Pro Tools, a voz da pessoa fica... Mas aí é ele cantando mesmo a capela. A capela. Aí ele resolveu fazer uma interpretação emocionada de uma música dele. E... Canta sem autotune. Ali, ó. E divide a opinião. Adoro, isso é polêmico. A internet, a internet não para de falar nisso. Ai, 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 ai. Cadê? Ué, cadê o vídeo? Pô. Não tem o vídeo. Ah, mas a gente tem que ver o vídeo, pô. É o vídeo, pô. Cadê o vídeo? Um Oruan, blá, 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 blá. Pô, ele tem 28 anos, 22 anos de idade. Novinho. Novinho, já venceu, Ricardo. Aqui, aqui, aqui. É esse vídeo, é esse vídeo. Falaram, ó, você foi desafiado, canta aí sem autotune. Tá, deixa eu ouvir. Mostra que você é brabo. Qual é, Oruan? Duvido de você cantar uma senhora totune, pai. A cara dele. Para de mentir, olhando na minha cara. Deixa de ser boba, que eu já sei de tudo. Faz um tempo que você anda, cabe, baixa pela casa. As paredes me contaram que você escondeu. Tô tentando esconder que o culpado foi eu. E pra levantar teu ego, eu costumo mentir. Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim. E posso falar, isso ficou ainda mais bonito, porque ele ficava se movendo e mostrando a face do Marcinho VP, ou meio rosto do Elias Maluco, que tava tentando. Ah, ele também? Sim, porque ele não tatuou só o Marcinho VP, que é o pai dele. Ele tatuou o Elias Maluco. Que decepou o Tim Lopes. Com uma espada de samurai, um jornalista. E aí o nosso público... Renan, você tá generalizando a galera do trap, tá ligado? Ah, você está dando dinheiro pra um cara que tatua o assassino do Tim Lopes no corpo? Meu Deus do céu, rapaz. Aí assim, o nosso público... Diante de tudo isso, a gente que pode ser preso. O mais heroíno de tudo. Teixe preso aí. Na Oroa, tem nada de errado. Compra a Porsche aí. Você vê ele cantando, moleque. É um colosso. Fenômeno. Nossa, você vai, eu vou tirar do tudo. Mano, Elias Maluco remexando aqui no corpo dele. E a cabeça do Tim Lopes. É que nem dá pra mexer a cabeça porque botaram fogo nele. O jurídico vai chegar aqui que a gente tá se animando demais. Enfim, foi apenas um momento humorístico. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá. Notícia boa número 1. Tá vindo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70,00 ao mês. Pagando R$30,00 a mais, ou seja, pagando R$100,00 ao mês, você tem acesso ao clube, a revista e aos congressos do MBL. E por R$150,00 você tem acesso a todos os congressos e ainda a academia do MBL. No PEC. Se inscreva lá porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube e não tem cartão, tá meio quebrado? Não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.